O jogo da Seleção Nacional, perdemos hoje 2 a 1 no Adério de Sena contra a Seleção da Nigéria. Cabo Verde poderá ter complicado os seus contas, eis a questão que fica neste momento, nesta derrota em casa contra a Nigéria, o Elvis Carvalho com o filme deste jogo. E o que era para ser uma festa de futebol cavardiano no estádio Adério de Sena em São Vicente? Duas décadas depois de um jogo oficial na ilha, terminou em tristeza para os adeptos que aguardavam a porta do estádio, pois a Seleção Nacional perdeu para a Nigéria por 2 a 1 num jogo em que Cabo Verde até começou bem, com maior domínio, e abrir o marcador aos 19 minutos por intermédio de Dylan Tavares Camilita no Campeonato Suíço, ao surgir pela esquerda, rematou forte junto à oposta da vantagem à equipa da casa. A Seleção Nacional, nos minutos iniciais com bom domínio do jogo, Riamendas, 5 minutos depois, viu a oportunidade de aumentar a vantagem contra a Seleção da Nigéria, com o equilíbrio a dominar por vários momentos o jogo, com os nigerianos a conseguirem ser mais ofensivos, a valer grande intervenção de Vozinha neste lance. De seguida, um erro coletivo dito o empate. Vozinha ainda tentou, mas na recarga James Oshimeno do Nápoles, levou ao melhor sobre o guardião da Seleção Nacional. O lance tirou alguma confiança a Cabo Verde e deixou os nigerianos mais ousados, embora na primeira parte tenham criado poucas oportunidades para marcar, havendo apenas registrar o remate perigoso, a valer esta grande intervenção de Vozinha em cima do intervalo. Na segunda parte, a equipa nacional continua a sentir muitas dificuldades em conseguir criar maiores perigos. Na sequência, a Nigéria responder da mesma forma, dois minutos depois. E as Águas Verdes, apelido pelo qual a seleção nigeriana é conhecida, fez algumas mexidas e aumentou a pressão aos 76 minutos neste lance, a dar a raviravota ao resultado, a favor dos visitantes. Vozinha fora da sua área, a não conseguir evitar o golo, quando Kenny Santos rematou para a própria baliza. Os tubarões azuis ainda reagiram, Bubista fez algumas alterações e conseguiu equilibrar e criar algumas oportunidades, com o Ria Mendes neste lance, a lançar em contra-ataque, mas Jamiro Monteiro estava em fora de jogo. Logo de seguida, perigo para a baliza defendida por Maduco Coie, por duas vezes, primeiro por o Ildse Furtado, aos 87 minutos, e de seguida, em cima dos 90, Wagner Gonçalves à procura da igualdade, um resultado mais justo tendo em conta o equilíbrio do jogo. Com este triunfo, a Nigéria garantiu os três pontos importantes no seu avanço, a fase final do processo da qualificação para a Copa do Mundo de Qatar 2022. E Cabo Verde, com um ponto, está em terceiro lugar.